Deus Poderoso Você diz que o seu problema é o maior Você acha que é o fim e não tem jeito Você esqueceu de tudo que Deus já te fez E que Ele cumpriu o que prometeu Deus renova hoje a sua memória E te diz eu sou o dono da vitória Só o seu avanço e louva em meio a aflição Resalte o Deus que é poderoso em adoração Deus Poderoso Deus Poderoso Ele resolve o problema e diz que tem jeito Ele é de prova que é só o começo Ele cumpre a promessa, Deus age de pressa Pois dEle é o poder Ele arranca a tristeza, Ele te dá vigor Adore e exalte o amor, Senhor Você é filho e amigo de um Deus que é fiel Poderoso Poderoso Deus Forte, grande, justo, santo, eterno Exaltado, amado, Ele é tremendo O seu nome é maravilhoso e fiel É inabalável Príncipe da paz Soberano, Pai da eternidade Adorado, Pai da eternidade Adorado, entronizado e rei É ator e forte, muito amado entre os seus Engrandecido e louvado É poderoso Deus Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Poderoso Deus Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Poderoso Deus Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso